Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não poderem me aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu amor de bamba, entrego a ti, mereça o sal E eu vou parar O morro foi feito de escola pertinho O morro foi feito de samba, mas o carnaval Antes de eu me despedir Deixa o samba estar mais longe do meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Tchau.